Segunda leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos O que diz a escritura? A palavra está perto de ti Em tua boca e em teu coração Essa palavra é a palavra da fé Que nós pregamos Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos Será salvo É crendo no coração que se alcança a justiça E é confessando a fé com a boca Que se consegue a salvação Pois, a escritura diz Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego Todos têm o mesmo Senhor Que é generoso para com todos Os que invocam De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Palavra do Senhor O Senhor